E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, Yusuke Kitago despertou o seu poder de Persona. Aquilo foi incrível, mas... Nesse episódio, eu tenho certeza que vai ser mais incrível ainda, pois nós iremos fazer o quiz da televisão! Se você bater alguém e machucá-lo, isso é considerado agressão. Agora, considere esses dois casos! A. Cortar o cabelo de alguém inconsciente disso, ou B. Fazer barulho para estressar esta pessoa. Qual desses dois casos é considerado agressão física? Ok, talvez não agressão física necessariamente. Não, sim, teoricamente agressão física. Olha, no ensino fundamental já cortaram um pedaço do meu cabelo sem eu perceber, eu fiquei muito chateado e essa pessoa não foi presa, então... Eu acho que ia fazer barulho e causar estresse para essa pessoa. E a resposta certa é B! Se você deixar alguém louco com tanto barulho, isso pode ser considerado agressão física. Todo esse escândalo pode fazer mal para o corpo de alguém. Isso conta como agressão física. Cabelo cresce de novo, então não precisa considerar isso agressão física. Isso pode ser considerado, talvez, uma certa agressão, mas não física, física, entende? Eu não consegui um termo melhor do que agressão física, mas eu acho que deu para todo mundo entender. Acertamos, maravilha. Ah, que? Ganhando aulas de graça, sim, graças a uma história da minha infância. É sério, eu juro, eu lembro de ter chorado na coordenação, cara. E a professora de ciência estava lá, ela. Você está chorando? Não, eu não estou. Foi vergonhoso. Enfim, vamos fazer lockpick aqui, conseguir um pouco de power fichas, por que não? É o que dá para ganhar aqui de graça, então. Por que eu compartilho essas histórias com vocês? Uh, eu ganhei um a mais, nice. Eu estou realmente ficando muito bom nisso, fala sério. Uh, eu estou realmente ficando muito bom nisso. Agora todos os statuses estão no nível 2, maravilha. É, parece que você está ganhando jeito para isso. Eu sei, Mona. Mais um de power fichas, nada mal. Caramba, que espetáculo. Bom, mas agora eu tenho que dormir. Eu estou tão doido. O meu trabalho é uma droga, cara. Está falando daquele trabalho no Beef Bowl Shop, lá na Rua Central? Eu achava que você dizia que pagava bem. Além do mais, o político que faz aquelas apresentações em frente à estação, ele é um cliente de lá, não é? Talvez você consiga algum contato com ele e tudo mais, sabe? Não, sem chances. Eu não estou interessado em política, cara. Eu não queria ir. Mesmo que o pagamento seja bom, é uma droga administrar aquele lugar. É muito cheio. Aquela revista de empregos, parecia que era tudo legal e tal. Eu queria que tivesse um outro trabalho para eu fazer. Eu acho que as coisas estão difíceis com ele. Mas Feito o Tivis precisa de dinheiro também. Você deveria pegar um desses trabalhos na revista. Mona, eu já peguei. Eu sei que eu não vou lá desde a última vez, que foi a única que eu fui. Mas eu já peguei, tá legal? Talvez você tenha se esquecido, mas... Eu vou considerar isso. Uh-oh. As notas saíram. Como você foi? Ai, droga. Eu estou morto. Eu estou acima da média. Isso é uma linha divisória bem rígida. Pelo menos a minha entrada na faculdade está garantida. Eu terminei acima da média. Nice. Ok. Hum. Parece que você vai ser um bom exemplo para os seus amigos. Eu sei. Eu sou muito charmoso aqui nesse caso. Fala sério, cara. Eu acertei todas as perguntas. Não tinha por que eu me preocupar com isso. Afinal de contas, eles até tiraram a pergunta extra que você ganha com o Knowledge. É muito bom. Precisamos chamar o Yusuke para ir para o esconderijo na nossa próxima reunião. Nossa batalha termina antes da exibição acabar. Então, fique de olho na data limite. Ei. Não devíamos chamar os outros para ir para o Mementos? Talvez sim, Mona. Mas não hoje. Olha só para isso. Quanto confidante querendo sair com a gente. E aí, querendo ir para o Palace. Mas enfim... Eu quero sair com o ataque M. Eu acho que vai ser o melhor confidante para fazermos agora no momento. Eu só preciso equipar o Mokou e... Ai, meu Deus. Por que que... Por que que eu cliquei? Droga! Ai, droga! E o Mokou já estava equipado! Fuck! Eu só perdi tempo. Ok, calma. Eu vou... Agora, que se dane. Eu vou equipar ele direitinho aqui. Eu só preciso ter ele no meu... No meu coisa, mas eu vou equipar ele e... Ai, caramba. Por que que eu fiz isso? Eu não posso deixar. Para quem não está entendendo a minha frustração. Eu não posso abrir a mensagem e deixar ela esperando depois. Eu tenho que abrir a mensagem e dizer que eu já estou indo imediatamente. Se eu deixo ela esperando, eu perco pontos com isso. Mas agora que eu já perdi ponto. Que se dane. Vamos direto para o que importa. Que é comprar as revistas que eu preciso. Eu também vou devolver o DVD e tudo mais e... Agora que eu estou pensando. Deve ter um jeito de exploitar isso daí. Se eu responder a mensagem que eu vou sair com ela. E depois eu voltar. Aqui, eu vou... Eu vou alugar esse daqui que me dá charme. Eu posso responder a mensagem com a Takami. Depois eu vou automaticamente para lá. Para a clínica. E depois eu vou embora. E isso exploita a parada, sabe? E aí, político? Tudo bem? Oh, eu darei um discurso aqui à noite. Se quiser vir, é só aparecer, tá bom? Pode deixar, cara. Eu vou aparecer. Mas antes, eu preciso pegar um trabalhinho ali em umas revistas. Porque assim eu consigo te ver melhor. Eu já explico isso antes. Porque... Oh, che... Oi, o que? Olá, presidente do conselho estudantil. Tente não parar aqui enquanto está indo para casa. Eu soube que a segurança desse lugar está bem desfalcada. Ah, você é a Nijima-san? Ah, presidente do conselho estudantil? Eu não posso nem fazer câmpras. Digo, você também está aqui. Não é perigoso? Eu tenho que estar aqui porque eu sou obrigada. Eu não acredito que eu tive que seguir ele até aqui, desde a escola. Por que eu estou fazendo isso? Olha, se você estiver atrás de mim, você está fazendo um péssimo trabalho como espião, Senhora Presidente do Conselho Estudantil? Ou talvez ela só seja 200 de quem acima de mim e ela está fingindo que eu não sou importante para eu não pensar que eu sou a pessoa que ela está espionando? Isso seria genial, cara. Se for esse o caso, meus parabéns aí para você, Nijima. Oh, o Yusuke está ali também. Caramba, que mundo pequeno, cara. Nós iremos para lá hoje, correto? Ah, eu não tenho certeza ainda. Tenho certeza que podemos tomar tanto luxo assim pelo nosso tempo. Por favor, me avise quando estiver decidido. Pode deixar, cara. Não se preocupa. Mas antes, eu preciso comprar revistas. Ou só ver qual emprego aqui que tem. Tem no Orinobeku e Raflicia. Eu acho que esse Orinobeku... Eu talvez tenha que confirmar. Porque não diz nada nas informações que é nele. Deixa eu ver se aqui nas outras revistas muda alguma coisa. Eu acho que não. É, não muda nada. Cara, esse Orinobeku, eu tenho quase certeza que é ele, mas... Hum... Me dei um segundo. Eu só vou confirmar isso. Ok, era aquele mesmo. Orinobeku. É o nome de estabelecimento real na própria Shibuya do nosso mundo, sabe? Não só aqui em Persona 5. Eu devia saber disso. Porque Beckle é vaca ou boi em japonês. Dependendo de como você escreve, eu devia ter percebido isso de cara, mas... Não dá pra ser... Não dá pra dar dentro e todas o tempo inteiro, não é? Então... É. Vamos desaplicar aqui, porque... Se você quiser fazer o Confidence com o Toranosuke ou o político, você vai querer trabalhar ali pra você poder ter os contatos com ele. Pois ele é um cliente desse lugar. Várias vezes ele tá lá, então... Você quer encontrar com ele lá antes de sequer começar o seu Confidence, porque é assim que funciona com ele. Eu já devia ter começado há um tempão atrás. Eu não sei por que eu não comecei antes. Mas agora... Eu tenho um tempo livre. Infelizmente a Shibuya tá aqui me esperando, mas de qualquer forma, vamos lá atrás dela e... Tentar compensar pelo tempo perdido. Aí está. Os efeitos devem ser instantâneos dessa vez. Ok. Tem cor de xixi. Não foi instantâneos, ok? Vejamos. Os olhos estão focados. Olha pra cá. Um. Dois. Três. Quatro. Nada ainda, hã? Uh-oh. Minha boca está fervendo e o meu nariz está coçando. Ah, aí está. Os efeitos inibidores que eu já estava esperando que acontecessem. O seu peso é a principal razão pela qual levou esse tempo mais do que o esperado para entrar em ação. Sim. Eu estava esperando isso de um adolescente. Bom, fizemos bastante progresso. Prática leva à perfeição, certo? Tudo bem. Só um segundo agora. Quando eu tiver posto todas as informações no papel, podemos prosseguir. Olá? Olá. Clínica médica da Dra. Takemi. Como posso ajudá-lo? Uma emergência? Hum. Mas... Não somos um hospital de diagnóstico. Além disso, a médica responsável aqui é a Taitakemi. Hã? Mas que mal educado. Desligando na cara de uma dama. Ah... O que você estava falando aí no telefone, moça? Ah. Digamos que tenha sido o número errado. Um motorista de ambulância estava atrás de alguma localização para transferência. E todos os hospitais estavam cheios. Mas, pensando que ele tenha ligado acidentamente para cá, deve ser um novo paramédico. Ele parecia pelo menos saber o meu nome. Hã? Isso é estranho. Eu fui posta na lista negra da comunidade médica. Eles me chamam de A Praga, graças ao meu erro médico que eu cometi no passado. Um erro médico? Como assim? Isso é a história do meu antigo emprego. Eu atendia no hospital universitário da minha cidade. Eu... Nunca fui condenada por nada, mas... Ainda sou considerada uma desgraça na indústria médica. Isso assusta você? Participar de exames médicos por uma doutora como eu? Ah... Ah... Ah, já tive coisas piores. Você mesmo é um garoto bem estranho, sabia? Bem, não tem problema. Ser marginalizada desse jeito me permitiu ter mais tempo para focar nas minhas pesquisas. Fora isso, continuo ansiosa para trabalhar com você. Eu vou adicionar mais medicamentos para você, minha pequena cobaia. Ah... Eu agora não tenho certeza se quero mesmo esses novos medicamentos, Takemi. Mas ok. Rank 3 nos Confident Death com ela. Que nos dá mais itens de cura. Na sua loja. Alô? Alô? Clínica médica da doutora Takemi? Ah... Há uma... Encomenda de frango teria aqui? Você já pode ir para casa hoje. Volte logo. Se você estiver viva, é claro. Dependendo dos seus remédios, eu não teria tanta certeza se eu vou estar mesmo vivo, doutora. Take care. Olá, minha pequena cobaia. Tem uma coisa que eu quero falar com você. Você... Não disse para ninguém sobre as minhas drogas, certo? Claro que não. Ah, ok. Tio... É parte do nosso acordo de que você esteja estritamente proibido de dividir essa informação que está acontecendo entre a gente com alguém. Acho que eu vou acreditar em você por enquanto. Ah... Era só isso. Parece que eu tenho recebido bastantes pacientes novos pedindo pelas drogas ultimamente. De onde será que eles estão ouvindo falar de mim? Isso tem me incomodado bastante. Mas isso era tudo o que eu queria te perguntar. Bom, então até mais. Maluca. Ah, você está de volta. Ah, mas não por muito tempo. Eu voltei, mas já estou de saída. Só deixa eu ver aqui se minhas palavras cruzadas estão aqui. Não, não estão. Então, vamos embora dessa espelunga, porque temos coisas para fazer hoje. Empregos para tomar, políticos para conversar e... Vai ser uma loucura. E olha só o nosso político bem aí, dando um discurso para três pessoas. Tem ocorrido muitos incidentes que não podemos ignorar. Alguém vai negar isso? Os incidentes do metrô? O misterioso caso de colapso psicótico e... A escola com o professor corrupto. Temos que descobrir a verdade. Toda essa empatia na sociedade resulta diretamente na negligência na política. Você parece que está prestando atenção. Você está interessado em política? Um pouco, eu acho. Eu não diria que não para um político. E você é só um aluno. Estou honrado em chamar a atenção de alguém da sua idade. Eu poderia ter a ajuda de alguém mais jovem, mas... Não posso contratar alguém sem nenhuma experiência no ramo. Sinto muito. Porém, eu fico até feliz de ver você aqui parando para ouvir os meus discursos mais vezes. Bem, eu já terminei por hoje. Estou indo para o Beef Bowl Shop. Aquele senhor tem um discurso impressionante. Seria bem útil nas negociações do Metaverse. Mas acho que ele está atrás de alguém com experiência, não é? Ah, se ao menos você se demonstrar a ser dedicado... Espera! Ele disse que estava indo no Beef Bowl Shop, não é? Aposto que ele está falando daquele na rua central. E se você pegar seu emprego de meio período lá? Mostra para ele o que você pode fazer hoje. Olha, eu sei que é meio apressado, mas... Um verdadeiro efeito de save não pode deixar uma oportunidade e escapar assim. É, você tem razão, mano. É exatamente por isso que eu mais cedo peguei aquele emprego no Beef Bowl Shop. Hoje iremos conhecer Toro Nosuki, trabalhando na melhor loja de todas, a... Orenobeco! Yey! É aqui que nós vamos trabalhar hoje com o Part-Time Jobs, ou... Estudar... Ah, trabalhador de meio período. Nós vamos jogar ProEfficiency, mas o mais importante mesmo que estamos fazendo aqui é para poder conhecer aquele político. Uh-oh. Oh, você é o trabalhador de meio período novo que eu estava esperando. Não precisa se apresentar, eu... Eu só quero que você trabalhe logo, imediatamente. Se tem alguma pergunta sobre o trabalho... Ah, não. Não, tá tranquilo. Qual o nome do lugar mesmo? Ah, eu preciso que você... Vá direto para lá. Tá bom. Isso aqui é um absurdo. Esse... Esse trabalho parece que vai puxar tudo de você e te deixar sozinho já no início. Ah, bom. É melhor dar o seu melhor. Eu vou estar torcendo por você. Oh, shit. Ei! A carne tá pronta! Ela vai queimar se você não tirar logo daí! Aquele cliente ali pediu uma coisa e precisa que você atenda ele! Ai, meu Deus! Ok, bom trabalho. Você pode ir agora, já que seu turno terminou. Esse é o seu pagamento por hoje. Obrigado pelo seu serviço. Oh, nice! Dá pra pagar um táxi com isso. Obrigado, cara. Ai, isso foi loucura! Esse trabalho perde demais! Mas você conseguiu fazer todos os pedidos por conta própria. Se eu tivesse que dizer, eu acho que você foi bem proeficiente. Valeu, Mona. Yeah! Como vocês podem ver, nós não conseguimos conversar com o Toranosuke. ainda. Isso porque nós precisamos trabalhar aqui mais algumas vezes até ele notar o nosso empenho em alguma coisa. E poder, de fato, começar o confusão antes com a gente. Então, vai ser um longo caminho que teremos que seguir. E, maravilha, conseguimos um assento! Ou seja, é hora de ler um desses livros que eu comprei. Eu comprei um monte, né, cara? Deixa eu ver o que eu quero maximizar aqui. Tá, meninas, eu não preciso mais, pelo menos não, agora. Hum... Eu acho que eu vou conhecer de Proeficiência mesmo. Eu queria um de Knowledge mesmo pra poder me destacar nas provas e tudo mais. Seria incrível. Tipo, hum... Imagina só, Jack Turner em primeiro lugar, no líder de placar das notas da escola. Isso seria um sonho. Eu lembro no meu pré-vestibular, quando eu tinha que... O quê? Competir com... Não era uma competição, mas na minha cabeça era. Nos simulados. Eu fiquei uma vez em primeiro lugar. Foi um sonho realizado. Mas nunca mais depois. É possível aplicar matemática até em conceitos abstratos, que é uma beleza. A proporção áurea usada na Mona Lisa e no Panteão são famosos exemplos disso. Ah, blá blá blá, artes blá blá blá, o Turner não sabe de nada agora. Turner responde isso daqui. A proporção áurea é 1 por 1,618, mas... Você sabe qual é a proporção de prata? É claro que você é 1 por 1,414. Opção B. De bola na sua cara. Correto. Olha, você sabe matemática. Olha, você sabe artes. Eu dou aula de artes mesmo, sendo a professora de matemática. Blá 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 blá. É, basicamente, a proporção de prata, nesse caso aí, é tipo... Tá vendo a parte grande do prédio? A parte menor. As duas partes menores, quer dizer, somadas, tem que ser equivalente à parte maior. E... Que é equivalente... Eu não sei explicar. É mais fácil se identificar olhando. Mas... Mas você sabe quando o problema é de proporção de prata, nesse caso. O Mona em si talvez siga esse próprio exemplo, quando ele tá com a sua roupa de fenotifo. Porque o que a professora vai falar aí agora vai fazer todo sentido. Ah, sim. Eu soube que mascotes também têm os seus rostos mais fofos por causa disso. Você pode aplicar a proporção de prata e blá blá blá. Eu lembro dessa fala com todas as minhas energias desde o Persona Vanilla. Porque eu achei isso super interessante e eu fui atrás. Basicamente, a cabeça do Mona compensa pelo seu corpo inteiro. Então, é como se tivesse a mesma área. Mais ou menos. Enfim. Ryud quer sair com a gente. Não, ele quer ir pro Palace. Vamos pro Palace, então. Que seja, mano. Ai, viciados em Palace. Yusuke, nós ainda precisamos explicar as básicas para você, não é? Oh, você quer dizer sobre o Metaverse e o NAV? Sim, eu acho que essa coisa é bastante importante. Por favor, elaborar. Ok, vamos começar do começo. Primeiro, os lugares do Metaverse onde nós agimos como os fracos de fantasma são chamados palaces. Palaces são mundos que formam de uma forma de cognizão. Uma materialização da sua realidade. Então, nós todos mantemos palaces dentro de nós mesmos também? Não, não só alguém vai ter uma. É principalmente aqueles com desejos distorsionados. Eles têm basicamente de ser criminosos. Real bastidores como Kamoshida ou Matarame. Na outra parte, palaces não existem dentro de Persona. É simplesmente impossível para eles formar. Basicamente, sua persona é a verdadeira sensação do seu coração, que surgiram de aceitar sua imensão. Então, desde que você tem o controle completo sobre suas emoções, não há forma que seus desejos podem ser distorsionados. Então, é como funciona isso. Obviamente. Eu sabia disso. Oh, sim. E nós usamos a metaverse nav-app no nosso telefone para entrar nesse mundo. É bem simples. Por exemplo, diga uma pessoa's nome, localidade e distorsionado. E aí você está indo. Localidade? Uh, então, tipo, Matarame's would be Shaq. Então, sua distorsion é que ele acha que é um museu. Como você sabe o que o seu palácio vai virar, se você nunca colocou em ela antes? Essa parte é meio que uma pesquisa ou algo assim. Isso provavelmente vai ser bastante complicado de aqui. E aí você também vai virar. Eu acho que eu tenho uma boa compreensão sobre os conceitos básicos. Se algo que acontece, o que eu falo de entender, eu vou confiar em aqueles mais experientes que eu mesmo. Sim, eu tenho você cobrado, noobie. Uh, você deveria perguntar Morgana, se você precisa de alguma coisa. Pensando em volta ao Matarame, mas eu não acredito que ele vai considerar pressão. Sim, eu nunca vi ele apresentar tanta angustia antes. Ele é mais provavelmente muito sério sobre isso. O que devemos fazer? Não há como poderíamos ganhar se isso acontecer. Ele provavelmente não vai agir naquela situação até o final dia do exibido, 5 de junho. Simplesmente, eu perguntei que ele seria tão louco que ele ia ser um nome com uma pesquisa durante sua exposição. Ok, então nós temos que roubar o coração de Matarame? Não há como poderíamos deixar ele pressar charges. Nós vamos mostrar para as pessoas quem ele realmente é. Ok, eu vou descer. Pela terceira vez. Enfim. Oh, sim. Nós ainda não decidimos sobre o nome do novo Recruit. Tem que ser Kitsune. Você sabe, com aquela mask de Kitsune e tudo isso. Pelo menos, isso realmente deixa uma impressão. Você está falando sobre mim? O que você quer que seu nome aqui seja? Eu diria da Vinci. Não. Então, você tem aquela mask de Kitsune e tem aquela cara estranha. Ok, você é Aburrage. Muito bem. Ele concordou com isso? Então, é decidido. Aburrage. Não, não está acontecendo. Você tem alguma ideia, Joker? Oh, só mantém um literal, né? Parece bom para mim. O que você acha, Fox? É aceitável. É set, então. Vamos lá. E aí Por favor, devemos ter Joker decidir quem o nosso alimento está começando a partir de aqui. Alimento está começando? Você quer dizer, os que vão começar primeiro? Sim. Agora que Fox nos reuniu, vai ser mais difícil de se mover como grupo. Nós vamos mais se sentir. Considerando como operamos até agora, devemos ter quatro alimento. Quem pode ser um alimento. E eu acho que nós sempre temos que ter o nosso líder com nós, certo? Exatamente. É por isso que vamos ter Joker escolher os restantes três. E o que o backup deveria fazer? Seria melhor para eles estarem fora do palácio? Não. Eles deveriam entrar também, mas manterem uma distância razoável do grupo principal. Em outras palavras, a linha de início é a primeira onda da nossa força de infiltração. Bem, vamos deixar a composição de time para você, Joker. Que nós temos que deixar alguém para trás. Infelizmente, não tem como os quatro virem com a gente. Nós precisamos de apenas quatro na equipe, contando com o Joker. Então, infelizmente, não vai dar para colocar todos eles aqui. Mas nós vamos começar já com a estrela do show, pelo menos desse Palace. E o Yusuke, seguindo pela Anne, que é a nossa maior dano aqui. E agora entre o Ryuji ou Mona. Eu sinto muito, Mona. Você não vai gostar disso, mas... Eu vou estar contando com o Ryuji aqui dessa vez para ir com a gente. Porque ele tem bastante dano e resistência. E o Garou do Mona não vai fazer muita diferença aqui para a gente agora. Eu prefiro ter um dano extra físico e eletricidade também para o Ryuji. Porque assim, pelo menos... Diego, eu já tenho skills de cura o suficiente. Tanto para o Joker quanto para a Anne. Então, o Mona é meio irrelevante aqui comparado a eles. E já falando no Mona, deixa eu tirar esse Atom Ring aqui dele. Porque eu vou precisar dele para o que está por vir já na nossa frente. Então, vamos equipar aqui no Jack. Porque ele sim, não tem nenhuma skill de Frey. Que seria a skill Nuclear. E nós vamos usar esse anel mais uma vez. Para ser algo bem útil. Maravilha! O sistema de segurança ainda está desligado. Graças ao meu trabalho duro. Como assim trabalho duro? Não esquenta com isso não, deixa para lá. Ana, vamos embora. O Yusuke ainda está achando que Anne queria mesmo posar nua para ele. Pobre Yusuke. Agora sim é a hora que o nosso Atomic Ring vai valer a pena. Vocês estão vendo aquela Shadow bem ali? Eu, pessoalmente, não iria querer enfrentá-la se eu não tivesse aquele anel comigo. Porque ele é a nossa única habilidade Nuclear por enquanto. Porém, essa Shadow tem uma fraqueza que nós podemos explorar se tivermos esse anel ou algum Persona com a habilidade Nuclear. Que agora no early game é um pouco difícil, mas não tem problema porque nós conseguimos o Atom Ring de qualquer forma. E assim a gente consegue dar bastante dano nele. Embora ele ainda seja bem resistente para as outras habilidades. Ainda assim, com o Atom Ring e o Alarot Saki é mais do que o suficiente para a gente conseguir terminar essa batalha sem problema nenhum. Desde que ele não foque o protagonista, está tudo sob controle. Eu vou aumentar agora o dano do Joker. Porque o Rield em si ele não daria tanto dano quanto o Joker com o Alarot Saki e o próprio Frey. A Ana agora já era, o que é um problema. Mas não tem muita importância porque a gente vai continuar com a Atom Ring. A gente consegue um Hold Up. O Alarot Saki com os três rapazes da equipe. E isso deve dar um bom dano. Não mesmo quando a gente estava com a Ana. Porque obviamente a gente tem uma pessoa a menos para atacar. E agora ele conseguiu dar um touch no Rield, que é um problema. Esse cara tem bloco para ataques físicos. O que faz as coisas ficarem um pouquinho mais complicadas. Porque é como se o turno do Rield fosse em vão. Mas por sorte eu já consegui dar o Taroukaja no Joker. E agora com esse próximo Alarot Saki, só meu e do Yusuke. Eu acho que ainda não vai ser o suficiente para falar a verdade. Mas agora sim. Ele vai dar o Double Shot no Rield. Não tem problema. Com o turno do Ryusuke, eu consigo terminar isso. Eu quase disse o turno do Ryusuke. Bom trabalho, novato. E agora sim que está todo mundo nas últimas. Vamos usar as habilidades aqui do Ryusuke. Já que ele não vai ser tão útil com seu SP assim. Para curar a equipe, por que não? Eu duvido que eu vá ficar sem SP no Ryusuke. Ele não vai ser tão explorado assim em termos de habilidades. Vazio. Oh! Wait! Tem outros panfletos ali. Oh! O que você acha que tem nesse panfletos? Panfletos! E é a outra parte do mapa. Hey! Esse panfleto não é diferente do outro. Você tem razão. Essa é a segunda parte dele. Ah! Então esse é o resto do mapa. Agora nós podemos descobrir onde está o tesouro, não é? E eu suspeito que ele esteja mais a fundo nesse palace. Se for esse o caso, então aqui é o lugar mais suspeito. Parece que é no saguão principal daqui. Hum. Precisamos passar então pelo saguão e pela galeria para chegar até lá. É bem mais a fundo mesmo que nós temos que ir. Quanto mais a fundo, maior a segurança. Vamos lá, Fettelkips! É, porém antes, nós temos dois caminhos para escolher. E se você pegar aqui na esquerda primeiro, você vai ter a recompensa de um baú do tesouro bem aqui. E eu não seria você o louco a perder essa recompensa. Um Revival Beans é um item muito útil que você quer usar o tempo inteiro em uma batalha. Diferente de muita gente em qualquer jogo, eu sempre gosto de usar os itens. Eu sei que dá uma peninha gastar eles, mas... Seja sincero. Persona 5, JRPG, jogando no hard. Você quer usar os itens a todo custo. E olha só. Parece que se tocarmos acertamente nisso, nós vamos chamar mais gente para cá. Vamos tomar cuidado, tá legal? Tá legal, Anne? Infelizmente não dá para pegar esse baú ainda. Nós temos que ser pacientes. Enquanto isso, eu vou limpar o caminho aqui desse labirinto de lasers. Acabando com as duas cheiras que tem aqui nesse labirinto. Porque assim eu consigo pelo menos... Não me preocupar em ter que esbarrar com algum, aumentar o nível de segurança e tudo mais. É bem mais preciso e eu ganho mais experiência também se eu quiser deixar de evitar atacar elas. Enfim, eu vou preservar um pouco do SP do Joker aqui usando as habilidades de tiro. Não habilidade, mas... Vocês entenderam? Porque esse vai ser um rush bem rushado mesmo. Eu duvido que eu volte para o mundo real até a gente conseguir chegar ao tesouro. Então, é melhor nós preservarmos o máximo de SP possível do Joker aqui até a gente chegar lá. Porque eu não quero gastar os itens de SP assim tão facilmente. Embora eu até acabaram de dizer que a gente deve usar os itens o tempo inteiro. Mas também posso tomar um pouquinho de cuidado, por que não? Vamos lá. Mais uma vez, eu acho que é irrelevante eu usar uma habilidade aqui se ele vai morrer de qualquer forma nos próximos turnos. Eu sinto muito, cara, mas eu não quero você na minha equipe. Eu já tenho você. Eu vejo que já tenho, então... Eu não preciso de outro, sabe? Eu só quero a sua experiência. Nada mal, galera. Ok. Uma Cheryl a menos. Falta só mais uma. Ela deve estar aqui em algum lugar. Hum. Ó, ok. Ela tá bem ali atrás. E eu acho que eu tenho acesso a ela. Eu devo ter, mas antes... Aqui era o início do labirinto, não é? Hum. Tá legal. Eu imagino que pra cá... Ai, a porta tá fechada. Então tá, nesse caso eu só tenho que passar aqui por baixo, talvez. E olha só. Passamos do labirinto. Não, mas não vai ser tão fácil assim. Eu ainda quero derrotar aquela Cheryl. Eu ainda preciso desativar aquele labirinto de alguma forma com aquela sala que tá convenientemente ali me esperando. Vamos jogar esse Place Bomb. E... Voltar pro labirinto, porque eu quero derrotar essa Cheryl daqui também. Eu vou revelar a sua própria forma. Tá legal. E agora que eu abri o caminho e não tenho que me preocupar com os Cheryl no meio do labirinto, nós podemos desativar os lasers. Ei, tem um forte olhando lá. Nós já vimos esse tipo antes. Seu estudo nos mostra a notícia de que ele não é um inimigo ordinário. Eu acho que a ruína de controle está atrás dele. Ele provavelmente está guardando para garantir que ninguém se acima. É muito perto. Mas, nós precisamos desativar a segurança se nós queremos garantir que tenha uma rua de infiltração segura. Forçando nosso caminho a partir parece ser a nossa única opção. E eu não tenho problema nenhum com essa única opção, Mona. Ei, você está pronto para fazer isso? Hum? Quem é você? Como você chegou aqui? Você expecta que eu me mover apenas porque você me dizia? Eu também? Eu estou com medo que você esteja errada. Tá bom. Eu não sei porque o jogo faz tanto cerimônia assim para essa Shadow. Só porque é um guarda, mas vocês vão ver que ele não é nada demais. Nós vamos começar derrotando eles nos tiros. Por que não? É para vocês verem o quão fácil é de fato essa batalha. Eu não quero me preocupar em gastar o SP do Joker assim tão facilmente nessa batalha. Eu quero, sim, dar o máximo de dano em área possível. Porque assim eu consigo o jeito mais eficiente de derrotar as três Shadows de uma vez. Porém, minha maior preocupação não é o cara do meio. E sim os dois do lado. Os dois Tengos do lado. Porque eles, sim, dão o trabalho. Como vocês já viram, eles já deram o Taroukaja no cara do meio. E também deram um Tout na Ana. O que é um grande problema. Porque ela é quem tem a habilidade de área para a nossa equipe. Tirando o próprio Joker, é claro. E eu não quero que mais ninguém pegue esse Tout. Seria um problema. E agora sim, ela vai atacar ele. O que foi um erro. Se você parar para pensar. Ele meio que forçou a Ana a derrotá-lo. Era já o que eu queria. Ela conseguiu o crítico. E ainda atacou novamente a Shadrall no meio. O que foi excelente. Bom trabalho, Ana. Ele vai dar outro Tout agora. Ele errou mais uma vez no Yusuke. Bom trabalho, cara. O Yusuke é um vaso vazio. Ele não tem emoções para ser Taunteado. E meu Deus, Ryud. Você foi excelente agora, cara. Faltando um turno para a Shadrall usar um dano colossal. O Ryud conseguiu fazer ela esquecer as habilidades com o seu ataque. Meu Deus, isso foi melhor impossível, cara. Eu não tenho palavras para dizer o quão bom foi o Ryud agora. Vamos só finalizar esse cara de uma vez por todas. Ou talvez não. Calma lá. Ah, droga. Ele vai invocar outra série. Tudo bem. Não tem problema. Eu já estou muito feliz com essa vitória que o Ryud deu para a gente, cara. Minha nossa. E olha só. Falando nele de novo. Brilha. Pode brilhar, Ryud. Mostra para eles do que você é feito. E agora com o All-Ataque que ele nos providei. Essa palavra é difícil. E agora com o All-Ataque do Ryud caiu na... Como uma luva. Eu estou com dificuldade de falar palavras agora. Nós conseguimos derrotar essa Cheryl. E dropamos também a primeira skill card de todas em Personas Royal. E a Ennupon também. Cara, que dia. Eu acho que eu era difícil. Eu acho que isso é apenas par para o curso em um palácio. Isso realmente foi em um nível totalmente diferente dos outros inimigos, mas... Ele derrotou algum tipo de card. Eu vou entrar em mais detalhes sobre os skill cards no futuro, mas basicamente são cartas que você consegue equipar em seus personagens para eles adquirirem a habilidade que está naquela carta. Depois eu falo mais sobre isso. O que é isso? Eu nunca vi nada assim. Não é só um tipo de loot? Vamos lá, vamos voltar para explorar. Parece que alguém não consegue ficar sem uma batalha. Não é, Ryud? Cara, vamos usar o nosso lockpick aqui, por que não? Eu tinha muita dificuldade de ter um lockpick na série do Vanilla, mas... Agora... Uh, conseguimos uma espada até melhor do que o Yusuke está usando. Maravilha. É uma boa que ele nos pede para colocar ela, porque assim a gente sabe que ela é uma espada melhor e... Mesmo assim eu já sabia, porque qualquer espada seria melhor do que a que ele estava usando na hora. Bom, parece que nós conseguimos acessar a sala de controle, o que é ótimo. Só temos que acessar esse computador aqui. Eu espero que não tenha senha. Droga. Outra senha. Bem, temos que ir atrás de alguém que saiba dela. É, igual da última vez, mono. Vamos passar por essa outra porta convenientemente colocada aqui. Pegar esse tesouro... Pegar esse tesouro aqui e procurar alguma xero que saiba de qual é a senha desse troço, não é? Oh! Acho que já achamos. Eu soube que os entrões passaram pelo Jardim de Segurança Central. É, eu soube disso e mudei a senha imediatamente. Para que eu mudei? Bom, eu estava com dificuldade, pensei em alguma coisa boa na hora, então... Por hora eu só coloquei o número do pé do Madarami. O número do pé do Madarami? Do que eu estou falando? Vamos voltar ao trabalho. Até a chance dos entrões estarem por perto. O pé do Madarami? Que diabos aquele cara estava falando? Talvez o quanto que ele calça? Ei, Fox. Você sabe o tamanho dos calçados daquele bastardo? Infelizmente, eu nunca ouvi mencionar isso. Tenho certeza que esta é a senha. Os pés do Madarami. O que você acha que isso significa? Hum... Eu acho que tenho uma ideia, então... Talvez eu tenha que voltar primeiro para a entrada de onde nós estávamos um pouquinho depois do Jardim Central de Segurança. Eu acho que lá vai ter a nossa pista. Mas antes, tem uma Shadow aqui. Eu poderia derrotar ela para conseguir um pouco de experiência, talvez. Então vamos fazer isso. Uma Disaster Shadow, maravilha. É hora de colocar o plano de não gastar o SP do Joker em ação. Eu vou começar atirando nesse Null aqui, só para não gastar o SP dele mesmo. Porque assim agora, no turno da End, eu consigo com o Madarami dar dano em todas as Shadows. E o Wicked também, que vai me permitir dar um Battle Pass para o Yusuke. E ele sim é que vai brilhar aqui agora. Porque com o dano adicional do Battle Pass e o Wicked, o Onomoraki, ele não vai aguentar esse dano. Vai explodir e vai derrotar as outras Shadows do lado. Ok, ele deixou o Null vivo. Não tem problema, eu vou passar para o Joker agora. E vamos acabar com isso. Ok, onde estávamos? Ah sim, os pés do Madarami. Se você voltar aqui um pouquinho depois do jardim, nessa estátua enorme dele, você vai estar bem na altura dos seus pés. E é exatamente isso que isso significa. Tem alguma coisa escrita. Louvado seja o grande Lorde Tirusai Madarami. Um único raio de esperança, com suas duas mãos para o alto, para um futuro, onde ninguém o alcança em sua excelência. Ele estufando o peito assim desse jeito, quem ele pensa que é? Espera um momento. Seria aqui o lugar onde aquele guarda me ensinou sobre os pés do Madarami? Oh, os pés dele? É verdade, mas a senha não era suposta de ser o número dele. Hum, mas eu suponho que haja números aqui. Um raio de esperança, sozinho, com duas mãos para o alto, ninguém o alcança. Isso significa... Significa que eu tentei fazer a frase ali bonita e eu esqueci das palavras que eu usei para falar do Yusuke. Mas enfim, a senha seria a tradução de um raio de esperança, sozinho, com duas mãos para o alto e ninguém o alcança. Ou seja, um, um, dois, zero. É, deve ser isso. Maravilha. Vamos voltar para lá, para a sala de segurança. Ok. É basicamente isso. Não tem segredo. O Yusuke mesmo dá a resposta para a gente. Você só tinha que encontrar, ter a malícia de saber que era aqui nessa estátua que você iria encontrar a senha. Então, opa. É por aqui. E agora, quando eu conseguir desvendar essa senha, eu vou poder voltar aqui nesses baús para poder pegar eles e não desvendar a senha, mas colocar ela aqui no notebook. Cara, eu gosto muito desse Palace. De verdade, o pacing dele é incrível. Também, agora no Royal, ele está bem melhor, eu tenho que dizer. No Vanilla ele era um pouquinho monótono até um certo ponto, mas, fala sério, ele está bem mais divertido aqui no Royal e eu estou adorando essas mudanças. Uou, abriu um montão de coisa. Agora a gente vai conseguir alcançar um monte de lugares novos. Ah, ainda vamos logo. Tá bom, mas não antes de pegar aqueles baús que é meu por direito. Ah, tem um quadro bem aqui, bem interessante, eu tenho que dizer. Mas, como o sistema de segurança foi desativado, eu não sei por que me prender aqui por enquanto. Tem vários lugares que a gente pode explorar agora com o sistema de segurança desativado, ou melhor, com aquelas portas de aço desativadas. Mas, que eu posso dar uma olhada por aí. Vamos voltar aqui primeiro para poder pegar aqueles dois baús, que eles agora estão bem mais fáceis ao nosso acesso. Eles não estão pelo laser, você tem que voltar pela... Ai, meu Deus! What? Ai, caramba, eu não tinha visto vocês. E é um Jack Frost, oi Jack Frost. Ai, caramba. Que susto. Tá legal. Eu espero não ter assustado ninguém. Meu Deus, eles vão ficar dando tarucagem em si. Tudo bem, vamos só usar o Ag aqui nesse Jack Frost, acabar com a farra dele. Ah, tá bom, obrigado, cara. Vamos lá, Em, você então? Não tô nem aí. Agora eu consegui o Karim. Infelizmente, os outros Inugamis, eles vão dar block, mas... É o que eu posso fazer. Eu vou usar o Marag de novo, mas eu poderia ter usado o Ag, né? Não, foi muito estúpido. Tudo bem. Agora, Yusuke. Vamos usar o Giant Slice nesse cachorro aqui. E... Ai, eu queria muito ter logo o Matsu no Rude, mas como eu não tenho, eu vou finalizar o Jack Frost. Ele vai continuar dando tarucagem. Minha nossa, já deu, cara. Ai, aí veio o Giant Slice. Caramba. Ele devolveu tudo que o Yusuke deu nele com esse tarucagem também. Magaro agora pra poder acabar com a fraqueza desses dois. Uh, maravilha. Só conseguiu o Ik em um. Isso é excelente pra uma batalha como essa. Mas eu não quero usar o Magaro de novo, porque eu não quero gastar muito do meu SP. Então, eu vou só usar o Magaro aqui agora. Ui. Skullcracker? É um Zebridade errada, meu Deus. Eu não acredito. Ok, eu vou usar o Dormina. Isso deve pegar nele, por favor. Ainda bem. E agora, eu consigo um Técnico com o Headsbutt. Maravilha. Isso deve derrubar ele. Melhor impossível. Boa, Ryud. Você tá fazendo o seu nome aqui, cara. E agora, a gente consegue igual o Arasak nesse outro Inugami. E ele não caiu. Eu não acredito. Ele tá implorando agora. Hum. É. Eu acho que eu posso ter você na minha equipe. Não custa nada aí. Eu só vou ter que sacrificar um persona, porque eu tenho certeza que meus slots estão cheios. É. Foi o que eu imaginava. Ah. Vamos colocar no lugar do Berith. Eu não preciso dele agora. Pelo menos não por um bom tempo. O Joker. Talvez em alguns episódios daqui pra frente eu precise dele, mas aí é só pegar ele de volta. Ok. Conseguimos o Inugami. É uma ótima shadow. Ou melhor, um bom persona, se você quiser ter ele na sua equipe agora no early game. Ele é bem bom. Ele tem um Giant Slice, então... Eu não tenho do que reclamar aqui com o seu dano físico ou single target. E... Eu consegui um Bid Chain. Maravilha. O que que tem nesse outro baú aqui que não tem lá que pique ainda bem? Um Disivile. Tudo bem. E agora sim. Que eu consegui desativar todo o sistema de segurança e tudo mais. Nós podemos voltar para onde nós estávamos ali naquele quadro misterioso que está brilhando azul. E ver qual é a dele. Ah... Tem uma floresta de bambus aqui. E eu posso interagir com ele assim que eu curar todo mundo. Maravilha. Hã. Isso é incrível. Mas que quadro enorme. De fato. Ele tem uma textura um pouco bizarra. Parece que... Podemos entrar nele. Hã. Uh. Mas o que? Uh. Você está bem. E os quem? Um. A minha mão, ela... De fato entrou na pintura. Então nós podemos entrar nela. Nem eu. Não vejo outro caminho para nós. Vamos tentar entrar aí. E essa é a minha parte favorita desse palo. É se entrar nos quadros. Como se atreve a estragar a tranquilidade do meu jardim de bambus colocando seus pés nele? Vocês não sairão daqui vivos. Que diabos foi isso? A gente só deve estar ouvindo os pensamentos do Madarami. Não tem que entrar em pânico. Madarami. Madarami. Ah, estamos em outro quadro agora. Sim, essa é a parte legal. Hum. Então esse espaço não é meramente uma pintura. Você está falando que os quadros estão conectados? Então, para onde que a gente vai agora? Isso nós iremos descobrir se continuarmos andando. Joker. Hey, Joker. Consegue encontrar uma conexão com as suas habilidades? Você disse como eu turn? Ai. É claro que eu consigo, mana. Bom. Eu primeiro preciso dar um jeito de passar para essas pedras. Ah. É pulando, cara. Não é o jeito mais intuitivo. Você não imaginaria que tenha uma dimensão 3D e um quadro 2D, mas... Pulamos para fora. Então ele se atreve a nos chamar de ladrões que sujam seu coração. O único que está com a natureza profundamente suja aqui é quem está causando todos esses eventos no Palace. Salva suas emoções para depois. Nós temos que continuar andando. Mona insensível. Caramba, cara. Tudo bem. Eu estou com Mona nessa. Depois o Yusuke pode expressar sua raiva pelo Madarami quando a gente encontrar a Cheryl dele. Por enquanto, vamos só descer por aqui e ver o que nos aguarda aqui na frente. Ah. Seria uma boa se já tivesse uma safe room. Eu acho que aquilo ali é uma safe room bem ali no mapa. Então, vamos abrir essa porta aí. Aham. É uma safe room. E tem uma Cheryl bem ali também. Eu quero ir nela. Eu posso passar direto pela safe room. Eu posso vir para cá também. Mas, eu quero experiência também. Então, eu não vejo por que não atacarmos essa Cheryl. Assim que ela der mole e... Vem para cá. Uh. Uma pérola. Toma, hein. É para você. Garotas gostam de joias brilhantes. É brincadeira. Bom. Vamos entrar no safe room. Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio, pessoal. Nós vamos finalizar esse palace. Pelo menos chegar até o tesouro. Isso com certeza. E... É. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini tour aqui pelo palácio do Madarami. No próximo nós iremos terminar ele, como eu já disse. Um grande obrigado a Saddley, ao Renamamiya, ao Gaspinder, a Panapop, ao Kizuto, Paloma Santos, Lobinha ou Taquinha, Red Thunder e a mais nova membra Phantom Thief, Jordana Garcia. Pessoal, obrigado por serem membros do canal. Isso me ajuda infinitos. De verdade. Eu sou muito grato por vocês serem membros. E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Até mais.